Música E fala ai galera blizzazikin aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom galera, essa é a vida aqui pra trazer pra vocês uma partida de Bad O's ou Egg Wars E galera, como vocês preferirem chamar ai E galera, eu vou deixar o IP do servidor ai na descrição pra vocês né Galera, talvez a partida pode sair um pouco grande ai né Ai eu vou ter que acelerar o vídeo em algumas partes Ó mano, olha os mensagens do Whatsapp chegando Eu vou ter que acelerar algumas partes ai galera, me desculpe né, mas Beleza galera, nossa eu não enganchei na cerca Deixa eu pegar esses ferros aqui galera Porque tipo, o ferro aqui é bem raro mano Não tão raro, raro, raro Tipo pra fazer os equipamentos Deixa eu ir ali pegar mais uns ferros ali né Lá na frente tem mais algumas coisas lá Pra você pegar esses ferros, como é que fala mano É, sempre esqueço mano É, o dropador O dropador de iron Fica lá na frente, lá tem mais lá Então eu vou lá né Nossa mano, o fora aqui galera, que tipo Eu sou acostumado a jogar no celular do meu celular Isso aqui é o celular do meu irmão, que eu gravo pelo celular do meu irmão né galera Vocês já sabem já né Ai mano, pra mim controlar fica muito mais difícil Então, eu não sei se eu vou ganhar essa partida galera Mas eu vou postar mesmo se não for o win Ou se for o win Mas pelo menos quebrando uma cama, tá bom né galera O IP do servidor vai tá aí na descrição galera Eu já tô bom já galera, eu já posso até Eu podia ir até lá no meio galera, pegar É, um arco né Mas, eu não gosto de ir ruxar pro meio Eu gosto de ruxar pra zilha Porque lá eu posso matar os caras mano Cheguei aqui devagarzinho né galera Que tipo, se eu cair aqui vai no vódio, eu vou ficar puto E galera, essa partida sai muito grande Tipo, uns 20 minutos Eu vou ter que acelerar galera Me desculpa, eu não gosto de acelerar vídeo galera Mas vai ter que acelerar Deixa eu fazer isso aqui pra poder dejar a cama Que ninguém do meu time não protege né Deixa eu comprar aqui alguns blocos Beleza, vai, vai, vai Acho que tá bom né Só pra proteger a cama Não pensei galera, você tem que proteger o ovo É muito mais fácil né Porque tipo, lá o ovo é como se fosse um bloco E a cama não, a cama é dois Gasta muito mais coisa Muito mais coisa não Muito mais recursos Isso aqui Nossa, não achei aqui Isso aqui Agora eu vou cobrir ele aqui né Isso aí aqui Porque tipo, os caras gostam de quebrar por aqui Beleza Acho que vai ficar bem protegido galera Até Mas beleza, espera Já esquecendo aqui Tive, vai ter que não prestar nenhuma brecha mano Pra eles quebrarem a cama Olha lá, o que o cara tá fazendo aqui Meu Deus Sai de minha frente cara Olha lá mano Ah mano, eu não consegui botar o bloco lá Protege aqui rapidão né E fazemos equipamento E eu já ir rostando para as ilhas Pra quebrar aqui as camas deles né mano Nossa mano Sempre que eu chego aqui no bad Sempre que eu tô jogando bad As galera sempre saem no time ruim mano Tomara que isso aqui Ajude né véi Eu tô gravando mano Tomara que ajude Servidor Nossa mano Não tô conseguindo botar o bloco lá em cima Então eu vou deixar assim né Vai ficar mais fácil pra eles quebrar Mas beleza Galera, eu não vou desistir né Mesmo se eles quebrarem meu ovo Eu não vou desistir Eu vou continuar mano Beleza Se eu boto aqui Oxi Beleza Tá bem protegido já né Deixa eu pegar só mais uns ferros ali Nossa mano, olha o tanto de ferro 13 Deixa eu ler no papel Comprar uma peitoral de Dima pra mim né Uma peitoral de Dima Uma espada de Dima Espada de Dima não Espada de ferro Deixa eu pegar só aqueles ali Os caras da minha ilha Que parece que nem gostam mano De De área Não quer ir pro meio logo pra pegar É Ouro pra fazer ar Essas coisas É também lá Agora nessa nova versão aqui do servidor Tipo Chegou uma Tipo Tipo o teleporte Porque no servidor da Lifeboard O teleporte é uma Uma esmeralda Aí Você joga a esmeralda Ele faz a ponte já Deixa eu pegar aqui né Beleza Pegar bastante bloco galera Pelo menos 3 packs de bloco né Agora aqui rapidão Pegar bem rápido mano Ah galera De vez em quando Dá essas bugadas aqui galera Que tipo Desaparece Mas é só você apertar nessa lã vermelha ali Pegar aqui Rapidão Bora rapidão Dois packs Já Quer ver Dois packs Agora só falta só mais um pack Que tipo Eu só rusho com dois packs Se não tiver Quer dizer Três packs Ah galera Eu sou do time verde mano Será que eu compro o peitoral Diddymo Vou comprar né Eu vou comprar aqui A espada de Iron Que é assentação tio Um graveto né Que dá aqui Back 3 mano Isso aqui é muito OP velho Comprar comida Deve ter que comprar um bolo né Porque tipo Vai que eu tô morrendo Tô com medo Os caras já vêm aqui mano Rushar Deixa eu comprar uma picadita agora Pra quebrar Os blocos que vai ficar em volta da cama É beleza Estamos bem equipados aqui Já até né Já quebraram o ovo de alguém galera Nossa mano Quebraram o vermelho Deixa eu botar isso aqui Isso aqui Agora eu vou comprar mais Mais do loco aqui Aqui galera Tô fazendo Dessa Dessa Esmeralda aqui ó Tá falando que ela é foda Ela já tipo Você já joga Ela já faz a ponte inteira Não completamente inteira Você tem que terminar ela né Mas tipo Já fica tudo certinho Pra você terminar Mas beleza Deixa eu comprar mais um pack né E ruxar pra alguma ilha Eu tô com medo dos caras Virem pra mim mano Tipo se lá do meu irmão Pra tirar PVP Fica ruim né velho E vai vai Eu quero ficar GG logo Fodão GG 3 pack Não 3 pack ainda não Comprar mais um pouquinho Que nem pô GG 3 pack Olha lá mano O cara do meu time morreu Sou inteligente cara Cheguei devagar né Que tipo Cês sabem né Eu não sou acostumado Eu nem vou nem pegar mais esse ferro galera Porque se eu for pegar É tipo Eu posso pegar depois Não é pra gente correr alguém aqui não Ah você quer time é Ah Dropou coisa pra mim Não vou hein Nossa mano Se eu for lá Eu vou cair no void mano Mas eu vou galera Não faça time Oxi Eu buguei aqui na ponte Cadê o cara Oxi Vou colocar no void Eu não sei Mas beleza Nossa mano Quase caí ali no buraco Tem gente nessa ali Eu não sei Mas nessa aqui tem Nossa mano Essa aqui velho Se eu morrer Eu vou ficar puto mano Se eu morrer Eu vou ficar puto Mas beleza Bora lá rapidão né Aqui mano É do roxo Vai sobe Sobe GG mano Subi lá Assim mais alto aqui né Fazer a ponte aqui Agora vou por cima Agora vou por cima E pulo lá embaixo E quebra o ovo Não mano Não compra o baguinho de neve não Vai 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 Põe o ovo Nossa mano Isso aqui é o ovo Ainda bem que eles tem coisa Eles tem ovo Se fosse vermelho mano Eu tava ferrado Eu tenho que ir logo aqui né galera Meu coração já tá acelerado mano Porque tipo É muita emoção Esse cara me derrubar Eu vou ficar puto mano Só ele que me viu né Também deixa eu dar um GG aqui só Esqueci de pular É mas Não dá nada não Fazendo proteção aqui Vai que Se esse cara vim aqui mano Ficar puto Vai mano Rapidão Ó mano Ele vai vim Vai vai Só ficar de chute galera Eu tô com medo Caindo o void mano Vai Termina aqui Termina Vai 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 Nossa mano Tô afabado Olha mano O que aconteceu Nossa mano Eu só fico puto mano É por causa disso Que os caras derrubam a gente No void mano Nossa Eu tô bravo mano Nossa mano Tipo Se fosse meu celular galera Eu ia sem shift Mas como não é né Aí ficamos Pra me controlar Agora eu não tô nem com medo mano Porque tipo O que eu tinha de recurso Perdi tudo Olha mano Não vem aqui Me atrapalhar não mano Por favor Tô nervoso aqui já mano Nossa mano É que vocês não tão jogando galera A parte já tá 8 minutos mano Tipo Não é muito Não é mais pra editar Vai ser foda mano Que o cara Filho da mãe mano Não vou nem comprar Mais equipamento bom Mais espada de pedra Uma picareta de pedra Que é a única Que tem como comprar Que é foda O que mais é que eu vou comprar Comprar Um pitoral de De ferro né Mas Deixa eu pegar isso aqui Beleza Eu vou naquela ilha De novo mano Olha mano O cara ficou com o pitoral de dino Eu vou naquela ilha De novo Cadê aqui Pitoral de ferro Beleza Agora mano Eu vou ter que comprar bloco De novo mano O que eu tinha de bloco Eu perdi Deixa eu comprar aqui É lá Não vou ficar nervoso Aqui não né Porque esse tipo Você ficar puto Vai ser difícil eu ganhar A comida aqui Vou ter que comprar Aquela varinha Do que né Que bike lá Nossa mano Se tem que comprar A outra armadura E te usando Dropa pra mim Dropa Dropa Ah mano Dropa aí Véi O cara Nem faz Amizade Com a gente Aqui direito Mano Seria time Time já é né Mais tipo Tava isso aí Pra mim mano Deixa eu comprar Agora é Minha calça Vou ter quanto Tá Calça E bota Passa o capacete E bota né Beleza Eu tô ficando puto mano Puto mesmo Esses carinhas mano Eles não querem que a gente Ruxar na vida Eu sei Ele tem razão né Tipo Lógico né Mas tipo Você fica bravo mano Que você perde o negócio Porque tipo Você tá lá umas meia hora lá Tentando se equipar O vídeo já tá nove minutos mano Eu queria tipo Deixa eu ver Tem o do purple E do orange Pra mim quebrar ainda né Nossa mano Vai cair Beleza mas Vamos fazer GG Aqui logo né Show de shift Não Porque rapidão Bora 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 Ele shift agora E sobe mano Agora é Agora é GG Olha lá mano O cara viu O que é que eu vou fazer Vem cara Nossa Opa Você sabe né cara Você vem aqui Você vai cair no void Deixa eu ver Eu vou bater lá Eu vou bater lá na frente Se for reto Você cai mano Eu não caio não Ah galera Esse cara foi o mesmo Que me atormentou Daquela outra vez Agora eu sou sem medo Galera Vamos Vamos Que vai Pula 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 Olha o coração Meu a mil mano Vai quebra Quebra Pelo menos Quebra a cama Vai vai Nossa mano Essa bigorna Quebra a cara Nossa mano Quebrei GG A primeira cama Não acabou Pode me derrubar Não vai de agora A vontade Chusão Agora a cama Pra vocês voltar Vocês não tem mais não Você me devia deixar Do puto mano O coração tá mil também Cadê você hein Vem agora Eu posso me reviver Fio Vocês não podem não Cadê ele Nossa Olha o que Sai 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 GG Ganhei a partida Nossa galera A partida Saiu pequena Aqui mano Nossa mano GG Ganhamos Eu não sei como nós ganhamos Aqui galera Mas não ganhamos Quer ver Olha mano Congruzchan Corustation Não sei como é que fala em inglês E eu Want to meet Olha lá Great as Bien killed The kingcraft 3 Galera que é o Monique né Então galera Nós ganhamos a partida aqui Faltava 9 minutos Aqui galera Tem Meet End 9 minutos Para a partida Acabar né Então porque tipo A partida tem tempo Galera Eles que mata também Mas nós ganhamos mano Eu não sei o que aconteceu Com a outra ilha Eu não sei mesmo Eu acho que eu tinha eles Vivo Mas beleza E galera Pra vocês que não sabem Como entrar na partida Galera é fácil É só você ver uma ilha Assim e clicar nela Assim ao contato Com o nome join Mas meu vídeo já ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Falows E fui E foi